Boa noite gente, essa é a primeira análise de vídeo aí do grupo, roubalinho demorou, mas saiu, aí a gente tem aí a primeira onda da Lelê, que ela não foi, onde é um pouco balançada, mas poderia tirar Lelê de pé, outra ondinha que passou por ela ali também, achei um pouco sem potencial, mas poderia ter arriscado, aí foi um bom momento da Lelê, ó, um dropzinho já olhando pra onde ela queria, o braço da frente ajudou a levar o bico, ó, e agora a manobrinha ali, ia ter alongado em movimento e batido na espuma, mas foi legal, esse teu drop foi um drop que fiz, que deu bastante velocidade, E aí tem uma cena que a gente tem que falar, Nath, porque você não pode fazer mais isso, ó, ficar de lado pra onda, ou você tá de frente, ou você tá de costas e joga a frente pra frente, mas de lado, essa cena aqui, ó, 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 ó você voltando ali, ó, tá vendo? Você voltou porque você estava de lado, ó, 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 Esse é um movimento que ele é treinável na parte da alta da onda, olha uma onda da Nath ali difícil, ela tentou entrar sozinho, olha a subida, agora olha os pés, estão no lugar errado, do lado de cada prancha, não tem como, e outra coisa, você costuma dropar muito olhando pra baixo, tem que dropar já olhando pra onde você vai, dá sempre no ponto futuro, tá bom, aqui nós temos outro um dia, Nath soltando a prancha de lado, Nath por favor, não deu pra ir, olha você botando a sua prancha de lado, é melhor jogar a prancha pra trás, e mergulhar, caso você não consiga dar o golfinho, ou tentar dar o golfinho que é a melhor saída de sempre, aí olha, ele ali lá aproveitando o rabinho da onda, olha, ajeitou o braço, olha, cravou muito a borda ali, olha, aí dificultou o movimento, pronto, beleza, esse movimento tá legal, mas repara bem, se você aqui, olha, conseguir subir mais um pouquinho, botar o bico da prancha aqui, e depois voltar com ele da mesma maneira que você fez, olha, ia ser uma boa batida de backside, mas esse movimento foi legal, vou te botar aqui pra você ver ele corrido, olha, essa pranchinha também tá muito boa no teu pé, eu tô gostando muito dessa pranchinha, tem alguns momentos da onda que a gente vê que a onda enche, olha, o que a gente faz, aqui a onda encheu, a gente pega o pé de trás, puxa ele um pouquinho pra frente, e agacha pra tentar passar por essa parte da onda e chegar na parte boa da onda, entendeu? Se você tiver com o peso muito atrás, ela não vai passar essa seção, você entra estomando, então o senhor doctor, fazendo atenção, aí o Bruno testando uma prancha diferente, uma pranchinha mais larga, né, com o bico arredondado, aí tem o Luizinho, aqui sou eu, fiz até um movimento legal ali, né, agora meu braço de trás, ele me atrapalha muito, assim como atrapalha também o doutor, o braço de trás de backside ficando, olha, mas eu ainda consegui regular ele, consegui subir, olha, não fui muito bem em cima, mas consegui uma boa inversão do movimento, e uma volta mais tranquila, e a onda morreu, mas a gente tá se esforçando, né, sempre em busca da melhor manobra, agora, ali você não precisava parar, né, Rafael, de remar, olha, olha pra onde eu tô indo, olha da onde eu tô vindo, olha, vamos dar um play aqui, olha pra onde eu tô remando, agora você já parou, você aqui, você não vai conseguir pegar essa onda, pra você pegar essa onda você tem que tá aqui, olha, do meu lado, porque eu vou virar embaixo da onda, olha, olha onde eu tô virando, olha, eu tô aqui, olha, e você se botou na minha frente aqui, de lado, né, e ficou embaixo da espuma, ou seja, se você estivesse um pouquinho, se você estivesse do meu lado, olha, olha que lugar interessante, olha, falar no teu ouvido ali, olha, boa, Rafael, essa onda é uma boa onda pra você, mas você tá embaixo ali da linha do line-up, ela acaba, ó, explodindo em cima das tuas costas, e aí é difícil conseguir realmente sair da espuma e ganhar a parede, entendeu, a questão de posicionamento, lembrei aqui, eu achei legal essa tua subida aqui, ó, só que quando você chega aqui, você já percebeu que, né, você está muito distante da espuma, e se a gente está muito distante da espuma, a gente tem que baixar o centro de gravidade, e arredondar o movimento, fazer ele bem agachadinho, e se eu não me engano, olha lá, o teu pé estava até certinho, viu, mas você esticou o corpo, acabando, botando bastante peso também na ponta dos pés, e a borda afundou, se você estivesse mais agachadinho, você voltar, mas você está tentando, você vai, vai melhorar bastante sensura, já está melhorando, né, o Bruno não precisa andar mais, ó, na prancha, precisa ir de uma prancha pequena, né, olha, a Nath também conseguiu pegar boas ondas, mas eu quero a Nath também mais despertinha, na quesita de, ó, está esticada na base, né, quando a gente chega na base da onda, a gente precisa dar uma agachadinha, ó, cadê a agachadinha na Nath, ó, ela não flexiona o joelho, entendeu, mais de 15 graus, pode agachar mais, flexionar mais, o corpo, a fim de ganhar mais velocidade. Aqui é um pouquinho do drop backside, com a mão na borda, difícil, essa é uma rosgadinha que eu não gosto, que a prancha faz o movimento, mas meu braço não acompanha, não gosto desse movimento, eu brilhando com ele até o olho, o Rafael achei legal aqui, ó, o drop, veio bem deep, ó, cabeça e o quadril estão na mesma altura, uma coisa que dificulta um pouco, e agora, ó, vamos usar a ponta dos pés, olhando para cima, mas está muito esticado, olha o bico, como é que ele começa a levantar, a questão aqui é que você não precisa levantar o bico, e sim virar a prancha, né, de lado, usando a ponta dos pés, de ambos os pés, para fazer aquela curva, se você levantar muito o bico da prancha, você acaba freando, né, usando a prancha, ela estola, aquele movimento que a gente chama de estolar, né, só a onda era direita, né, se você observar, ó, era uma esquerda, né, não era uma direita, né, só que você já chegou ali olhando para a direita, ó, e a onda era uma esquerda, e deu até um tempo todo, ó, o Black falou, ó, o Rafael pegou uma audiência sem potencial, o Bruno, agora conseguiu pisar bem a prancha, ó, como é que a prancha já funciona diferente, e esse movimento do Bruno, que foi um movimento legal, ó, pelo que ele caiu, entendeu? Como voltar dessa manobra, né, Bruno? Ó, deu a sua cavadinha, botou a prancha, quem vai atuar agora para você voltar? O seu braço de trás, você vai olhar para o ponto futuro onde a sua prancha vai voltar, né, estava meio de lado, mas estava na posição boa para dar a sua batidinha, e o braço de trás tem que puxar o movimento, ó, o braço de trás ficando a tendência até de cair de borda, de cair de costas, mas foi um bom movimento, gostei. Esse movimento da Lele foi muito legal, ó, ó, abaixa esse braço de trás aqui, ó, olha por cima do ombro, inverte a prancha e volta, a prancha fez um movimento bonito, ó, ó, e querer inverter, ó, e aqui você ofereceu o fundo da prancha de novo, ainda foi para, olha esse movimento foi legal, ó, você conseguiu encostar certinho ali para uma onda bem pequena, mas conseguiu fazer um movimento, agora aqui eu te aconselho, quando você virar para cá, você dá uma agachada no corpo como um todo, para você acumular mais energia e sair mais na pressão da manobra, mas essa ondinha foi muito legal, vou botar para você esse simbolo, ó, tomou uma rasgadinha, depois uma batidinha, ficou muito legal esse movimento dela, aqui é um dia do Rafael, um pouco sem potencial também, esconder de ondas, né, ó, passeando bem com a prancha, agora deu uma agachadinha, andou para frente, essa descoberta da base boa para a prancha testando, gente, andando um pouquinho para frente, andando um pouquinho para trás, acho que eu deixei até fazer essa cena aí para ver, ó, nossa, foi uma onda que passou, e ninguém foi, a gente tem bastante fogo, a onda da night, não preciso forçando bastante para pegar umas ondas, a gente tem muito esticado no top turno, lembrando, ó, no top turno a gente deve ficar agachadinho, principalmente quando não tem velocidade, e sem velocidade a gente tem que agachar, muito importante flexão corporal, aí sai o fogo, ó, excelente remada da night, ó, andou, agora essa viradinha foi legal, Nath, que você deu, ó, pena que a onda fechou, entendeu, ali você poderia ter uma batidinha, mas muito difícil, muito espremida, assim, você fez que a onda te fugiu, essa era uma boa onda, né, Nile, ó, a bordagem, ó, já fugiu, ó, quero ver você aqui, ó, se eu estivesse um pouquinho mais para o lado, tomando esse tapinha da espuma, você ia cair em um lugar muito bom, ó, ó, aqui ó, olha aqui ó, olha aqui ó, ó, muito boa direitinho, essa aí sem potencial, né, é um cutbackzinho que não sai do jeito que eu queria, mas eu acho até legal ele observar isso aqui ó, você continuar no movimento da prancha, ó, até você inverter para depois sair de dentro da espuma, ó, essa inversão aqui ó, ela é difícil, é um movimento que tem que treinar muito, ó, o BB faz isso com bastante facilidade, essa curva aqui para dentro, ainda bati ali, voltei, eu vou fazer a frente fazer ai que ele vai gylaxcar, né, vem a garganta aqui, eu tenho para te falar que cê, consegui te botar em uma boa onda, só que na hora da tua subida a gente tá teu pé lá na frente aí você pisou, botou pro corte e agora Nath, vamos andar pra trás na prancha vamos andar um pouco pra trás pra soltar o bico porque você com o pé lá no meio você não vai conseguir o pé tá muito próximo ao bico você tem que sentir isso aí na hora da curva a prancha não vai vir porque você tá pisando lá na frente da prancha, mas foi uma onda bacana passar aqui até de novo pra você observar ela bom, puxadinha rápida na bebê, mas poderia ter ido pra batida nessa onda, tá bem esticada na base necessita flexionamento flexionamento mais de joelhos olha, curvinha só que essa curva a necessidade de você tá olhando pra cá é muito grande pra você ver pra você saber que tipo de arco você vai fazer se você vai fechar se você vai fazer um arco aberto você precisa ter a visão ó da onde que tá da onde que tá o ano então continua olhando pra trás até o final do movimento é aqui a dica que eu te dou é quando você tá aqui você tentar vir direto pra cá evitar de parar aqui embaixo se você conseguir vir direto lá pra cima você volta com muita velocidade ó agora ó daqui mesmo você consegue projetar aqui em cima pra você fazer o seu arco tá como você ficou aqui embaixo ó você veio muito de trás da espuma aí fica difícil você passar a onda essa onda foi boa então aqui é um lance legal eu gostei dessa onda você não foi na base ó de cima ó você já jogou pra cima e agora vamos arredondar pra vir aqui dentro pra sair daqui e pegar a parede né vamos arredondar aqui esse movimento até ali dentro direto num tempo só ó olha como é que você vê ali era uma batidinha ó aqui aquela levantada de bico aqui atrás de você ó mesmo assim você tentou tá uma boa agora sistema de novo boa né legal que te back gostou legal ele tem que entrar em cima eu também eu brinco eu fiz errado na prancha não adianta que não funcione doutor tinha muita onda boa doutor você tem que escolher uma das melhores ó olha o posicionamento tá vendo ela tava na bala da direita você tava lá do lado lá do outro lado da bala boa lá em cima agora legal cara boa poderia ter feito um movimento de uma vez só poderia ter feito um movimento poderia ter feito lá em cima também né Bracão ó como é que você puxou no meio imagina essa tua mesma rasgada né você chegou a inverter o movimento da prancha pra dentro e pra fora agora lá em cima se você vem aqui em cima fazer esse mesmo movimento ia ser muito legal Bruna então aumenta um pouquinho a mesma coisa Nath ó só no gris aqui de baixo e agora Nath ó você tá em baixo você tem que ir lá em cima e depois lá em baixo de novo tinha que fazer o S né e ó chegou na base você já quer rasgar na base sem ir em cima da onda então essa onda era pra lá ó ela tava te chamando ó vem 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 você acaba voltando mas uma boa tentativa ali numa curva ó ondinha boa do Rafa olha o braço de trás ficando ó esse braço de trás aqui pra ele olha lá o braço de trás ficou ó agora olha como é que ele te atrapalha ó ele tá te atrapalhando ele tá fazendo tua prancha de solar tem que conseguir botar esse braço de trás um pouquinho mais pra frente tá bom ó ó a onda que passou por todo mundo aí entrou um pouco de fogo também né ó a onda ó a prancha agora fluiu nessa onda aí a prancha fluiu e a base ficou melhor também ó ó ó dois movimentos chubhais ó ó rasgadinha aí uma ó uma batidinha ó chubh galera eu mato muita barata né cara meu estilo não é muito bom de ser visto mas ó eu procuro sempre pensar na técnica do movimento então se eu tô aqui eu preparo o meu braço eu olho pra onde eu quero ir apesar do meu braço de trás tá alto eu tento ir lá em cima ó agora ó inverter a prancha sair de uma manobra lá ajeitar meu braço de trás de novo porque eu tenho dificuldade olhar pra onde eu quero ir ó levantar a prancha ó esse é o movimento que a bebê pode obter no treino muito legal esse movimento de rasgar e bater é legal vocês observarem que através da observação vocês conseguem buscar a execução de um movimento melhor pra vocês olha pra vocês beleza acuma bastante o andar entendeu tá havendo onde é que você consegue subir Bebeu? você conseguem subir ali sim ó ag gará oh é aqui mesmo nessa parte da espuma botar o fundo aqui e puxar pra frente isso faz voce ganhar a onda rapdo Ó, mais uma rodada de onda dele, ó Bom movimento dele, agora foi num tempo só Esse eu gostei, cara Ó, olha como é que foi num tempo só, ó Você foi lá, ó, deu a sua agachadinha, ó Inverteu num tempo só Muito legal esse movimento dele Esse linkado com a batidinha é um excelente combo pra você A batidinha ficando aí na distribuição melhor do que os pés A tentativa de layback aí no 2.1, que isso Vou dar uma passadinha, acho que essa foi a última onda do treino Foi, galera, espero que vocês gostem Tenham gostado aí da análise de vídeo E faremos outras com certeza Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau